O termo fronteira da paz entre Santana do Livramento, no sul do estado, e Rivera, no Uruguai, pode estar em xeque. O número de mortes violentas nesse ano já chega a 30, sendo que em todo o ano passado foram 31 casos. Estamos numa fronteira seca, onde não existe qualquer tipo de obstáculo e nem deve existir, as fronteiras são irmãs. No entanto, esses indivíduos por vezes se valem dessa fronteira para cometer debitos e ultrapassar a linha dos países. Há poucos dias, um grupo de criminosos invadiu uma casa onde estavam uma mulher e uma criança. O alvo era um homem. O bando esperou Algoz voltar para casa e executou a vítima com vários disparos. O carro utilizado no ataque foi incendiado pelos próprios autores, uma tentativa de despistar a investigação. Realizamos a prisão de sete pessoas, seis delas com passagens por tráfico de entorpecentes. Um dos indivíduos que foi preso tinha em seu desfavor um mandado de prisão preventiva, em seu desfavor, e foram tiradas de circulação neste sábado agora duas armas de fogo com esses indivíduos que tinham envolvimento com o tráfico de entorpecentes. A polícia afirma que das 30 mortes violentas que ocorreram de janeiro até agora, em pelo menos 60% dos casos, existe relação com grupos criminosos e principalmente com o tráfico de drogas. A Brigada Militar também declarou que age para retirar essas armas de circulação. Foram 45 pistolas e outros armamentos apreendidos nos 11 meses deste ano. Em sua maioria são revólveres, algumas pistolas, calibre 9mm, 380, e estavam em mãos de indivíduos criminosos. Ações integradas com a polícia uruguaia podem ajudar a controlar os números e a criminalidade. A integração policial aqui é muito intensa, troca de informações, inteligência, o que também facilita na identificação e na troca de informações para futuras prisões. Sim, ela é muito intensa. Sim, ela é muito intensa.